Nós somos o João e a Tiffany do U. O nosso talento é a acrobacia aérea. Vocês são extraordinários. Adoro, adoro, adoro. Tiveram uma prestação fantástica. Gostaria muito que vocês estivessem na final. Força, técnica e beleza. Foi maravilhoso. Fizeram uma atuação extraordinária. São dois artistas notáveis. Parabéns e sorte com a piano. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL